Fala galera, tudo beleza com vocês? Aqui é Matheus Soriano Seja muito bem-vindo ao canal, se você é novo, se você curte esse tipo de conteúdo, basta inscrever-se no canal, seja muito bem-vindo, beleza? Bom, não esqueça também do like e vamos embora para a gameplay Bom galera, para quem estava acompanhando, esse já é o terceiro episódio da nossa gameplay de BrassFoot Mobile 2022 Bom, recapitulando, tudo que nós já passamos aí, nós fomos campeões, certo? Campeões estaduais, campeão amazonense da primeira divisão Tivemos apenas uma derrota, tá? Na Copa do Brasil, a gente conseguiu eliminar, a gente passou da primeira fase e a gente conseguiu eliminar, no caso, o Rio Branco do Paraná Nós vencemos o primeiro jogo por 2x0, perdemos o segundo jogo por 2x0, porém vencemos nos pênaltis por 3x2, certo galera? Então a gente conseguiu se classificar na Copa do Brasil e agora na próxima fase a gente vai enfrentar o Autos do Piauí Beleza galera? Provavelmente nesse episódio nós vamos enfrentar aí, se eu não me engano, acho que é a primeira fase da Copa do Brasil, tá? Essa fase aqui foi a fase preliminar e agora, nesse episódio, nós vamos, vocês vão acompanhar aí o jogo da primeira fase, certo galerita? Além da continuação do Campeonato Brasileiro Nós começamos o Campeonato Brasileiro, tá? Na terceira divisão Estamos aí, como vocês podem ver, estamos em nono lugar, tá? Nono lugar com 9 pontos Tivemos 6 jogos, 3 vitórias e 3 derrotas, nenhum empate, certo galera? Isso tudo na primeira e na segunda, no segundo episódio dessa gameplay Além galera, no episódio 2, pra quem assistiu, né? Nós fomos com um convidado pra assumir a seleção do Catar Beleza? Já marcamos dois amistosos Antes de começar a Copa do Mundo, que vai ser em julho, 10 de julho Vai ser contra o México O nosso grupo é México, Uruguai e Rússia Certo galera? E vamos enfrentar dois amistosos aqui Vai ser o Chipre e o Fiji Beleza galera? É tudo nesse episódio, tá? Vai ter Copa do Mundo nesse episódio Copa do Brasil E vamos ter também uma sequência aí da Série C, beleza? Que é a terceira divisão Lembrando, né? Que o nosso objetivo aqui é ficar entre os quatro primeiros Pra conseguir acesso pra segunda divisão E nós vamos em busca disso Nós já conseguimos o primeiro objetivo, né? Que foi conquistar o Campeonato Estadual E o título Nós conseguimos aqui esse título, o Campeonato Amazonense E vamos em busca agora de outros campeonatos Certo galerita? Então vamos lá galera Pra dar continuidade ao nosso terceiro episódio, né? Vamos enfrentar aqui pela sétima rodada Confiança de Sergipe Que tá em décimo primeiro lugar Então, vamos que vamos galera Lembrando galera Que também no episódio 2 Nós contratamos um artilheiro aqui, né? Olha lá, 5 gols Como vocês podem ver É o maior artilheiro do time É o que mais tem gol Tá? 5 gols Eu resolvi contratá-lo do Remo Porque, olha aqui Ele fez 19 gols em 22 jogos E aqui foram 2 gols em 4 jogos Então, ele como vocês podem ver É um jogador assim, artilheiro Beleza galera? Então vamos lá galera Vamos dar continuidade aqui Certo? Se vocês comentarem aí galera Preciso que vocês comentem aí Deixa aí nos comentários Qual jogador vocês queiram Que eu ponho pra empréstimo, tá? Provavelmente eu vou colocar Esse jogador aqui pra empréstimo Eu não sei ainda A gente contratou Certo? Ele já teve 2 jogos Mas não foi tão bem Num segundo jogo 3,8 Foi abaixo de 6 Certo? E ele quase não tá tendo muito espaço Aqui no time Provavelmente eu ponho como Para empréstimo Beleza galera? Então vamos lá gente Vamos continuar então Após recapitular tudo Vamos lá Vamos continuar contra o Confiança Na última rodada Nós utilizamos o 4,4,2 Então vamos mudar de tática Pra não ter problema aqui Provavelmente eu falo Pra que a gente não perca Então vamos lá galera Vamos com 4,3,3 Vamos de ataque total E muito pesado Eu, como eu disse pra vocês No episódio anterior Eu não gosto de usar o ataque total Porque geralmente A gente sofre muito gol com isso Mas vamos lá né galera Não custa a gente Arriscar Então Vamos que vamos Bora que bora Antes galera Vamos deixar o nosso artilheiro Titular Beleza? Junto com o Diego Rosa E o Mocite Oco Ele vai ficar como titular também A verdade Vamos deixar o Gabriel Davis Vamos deixar os 3 aqui O Mocite e Oco Ficam como reserva imediata Caso um dos 3 aqui Se machuque Então vamos lá galera Vamos que vamos Bora pro jogo Olha 2x0 Galera Como assim Gente Já tomamos 2x0 Aqui Meu Deus Como pode Gente Como pode A gente tava Tão bem Agora a gente já tá tomando De 2x0 Como assim Galera Não pode isso Gente Não pode Bom Vamos ver aqui Estatístico Eles tem mais posse de bola 60 contra 40 13 finalizações contra 11 Ou seja Estão bem melhor Estão jogando mil vezes melhor Que a gente Mas eu acho que eu não vou Substituir Beleza? Vamos deixar o time Talvez eu tire o Vinícius de Barba Pelo Pelo Alex Certo? Então vamos lá Vamos continuar Vamos aumentar aqui galera Ah não Aumentar já tá né Vamos deixar ativado ali Bom Então perdemos gente Infelizmente perdemos Agora a gente parou no 14º lugar Continua com 9 pontos Mas o importante Bom É que a gente não tá na zona de rebaixamento Eu não quero ser rebaixado aqui né gente Então vamos lá Vamos continuar Ó É a última rodada aí da Libertadores Vamos ver como é que ficou aqui Libertadores Ó O mata-mata O jogo das oitavas de final Ó De brasileiro Corinthians Palmeiras Santos Atlético Mineiro E São Paulo Foram os únicos times brasileiros Que se classificaram Tá Só tô mostrando pra vocês como tá Beleza Então vamos avançar aqui Vamos continuar aqui com Com o nosso jogo Bom É o seguinte Vamos deixar aqui pra salvar automático E vamos deixar o som também né galera Senão não tem graça nenhuma Então vamos enfrentar agora O Botafogo da Paraíba Tá em décimo Beleza Vamos tentar usar uma tática diferente Acho que eu vou usar o 532 Vamos deixar equilibrado Pesado e pesado Pela laterais Certo Aqui eu não vou modificar Então vamos lá Com uma tática defensiva Lembrando Vou deixar o Renan Gorni Como titular Junto com o Diego Rosa Beleza O Gabriel Davis Vai ficar na reserva Mas como eu disse Na reserva Imediato Então vamos lá galera O Diego Rosa Já fez os dois gols É o nosso artilheiro E estamos ganhando o jogo Por enquanto Três pontos que estamos conquistando Nossa renda Está sendo 228 mil Beleza Como eu disse pra você né galera Não adianta a gente aumentar Porque ela é só o público 19.300 Aqui tem mais de 40 mil Lugares Não adianta a gente ficar ampliando Estádio Que a gente pode fazer Pra aumentar a receita E marcar amistosos né Vamos lá pro segundo tempo Eu não vou mudar No outro time Vamos deixar assim mesmo Então vamos embora Ó Diego Rosa Gente Vou poupar aqui Alguns jogadores Tá Já estamos praticamente Venceu né 4x1 Diego Rosa fez Três gols É o nosso artilheiro Tá E o Renan Gorn Fez um O que que vai acontecer Galera Vou poupar o Diego Rosa Tá Vamos deixar aqui O Felipe Eu poderia colocar Esse aqui O Mozit Oco Mas Ele é atacante À esquerda Vamos deixar o Felipe mesmo Vamos poupar também No lateral O Thiago Costa Pelo Tomás Condé E vamos tirar o zagueiro O Thiago Spice né Pelo zagueiro né No caso O Kleber Afonso Beleza galera Vamos poupar esses jogadores Tô pensando também Em poupar o Jonathan Benitez Mas acho que eu vou deixá-lo Não Vamos substituir mesmo Tá E o restante A gente deixa Vamos lá Bom galera Vencemos 4 a 1 De goleada né Foi um bom jogo Aí pra gente Vocês podem reparar A diferença de nota Do nossos jogadores Com os jogadores Do Botafogo Da Paraíbe Vamos ver como é que tá A classificação Bom Então Nós chegamos agora Ao oitavo lugar Com 12 pontos Beleza Não estamos ruim Tá Não estamos ruim Por enquanto não Apesar da gente Já ter sofrido 4 derrotas Nós também temos 4 vitórias Então digamos Que o time Tá equilibrado Digamos assim Em oitavo lugar Eu acho que o time Tá Razoavelmente Bem Não sei vocês Galera Comentem aí embaixo Que eu quero saber A opinião de vocês Certo galera Ó O Vinícius Bárbara Deu duas assistências E o Jonathan Benítez Uma assistência Então vamos avançar Vamos continuar avançando Então tá aí galera Vamos começar o primeiro Amistoso Aqui eu acho que Ah tá A cada jogo Vamos deixar a cada jogo Vai ser o primeiro Amistoso aí da seleção Aqui no episódio 3 Certo Como eu disse pra vocês No episódio anterior Nós Resolvi assumir a seleção Do Qatar Que vai sediar aí A Copa do Mundo De 2022 E aí galera Nós vamos Embarcar uns amistosos Só pra estudar um pouco O time Lembrando galera Que no episódio anterior No episódio 2 Eu também Convoquei os jogadores Tá Então se você perdeu Vai lá no episódio 2 Vai na playlist Que eu fiz Brasful de 2022 E tá lá o episódio Número 2 Certo Você vai ver aqui Quais jogadores Que eu convoquei Ou não Então vamos lá Vamos testar aqui Os jogadores Eu acho que eu vou Estrear mesmo Com 4-4-2 E vamos deixar Essa tática Só vou mexer aqui No falso 9 Vamos deixar Esse ali Assade Certo E o batedor De escanteio Vamos deixar Esse aqui mesmo Que é marcação E passe Bom Fora isso galera Vambora pro jogo Lembrando gente Que tem brasileiro Aqui Tá Naturalizado Que agora Vai representar A seleção Do Qatar Então vamos lá Gente Vamos que vamos Lembrando que Esse jogo Não vale nada É apenas um jogo Treino 0x0 Vamos ver aqui A seleção Do Chipre Como vocês podem ver A força Da seleção Do Chipre Tem jogadores bons 45 de força O outro tem 22 de força É um time razoável Digamos assim E a força Do nosso Do nosso Jogadores Não vou substituir Galera Apesar de estarem Melhor 63 contra 38 E eles tem Mais finalização Também Mas não vou mexer No time Vamos lá Boa Então galera Na nossa estreia Da seleção Já estreamos Com goleada Como vocês podem ver Aí Já temos Uma goleada Aí né galera É a primeira goleada Aqui do time Certo Como vocês podem ver Então já estreamos Bem Ó Luiz Júnior Também é um brasileiro Naturalizado E mais dois De Hassan Ao Raidas Beleza Então 3x0 Pra mim Foi um resultado Satisfatório Digamos assim Então vamos lá galera Vamos voltar aqui Pro campeonato brasileiro Nona rodada Agora vai ser Contra o Figueirense Que tá na quinta Quinta colocação Quinta posição Bom Vai ser um jogo difícil? Vai Porque o time do Figueirense É um time até que Forte Comparado aqui A outros times É um time assim Forte Então Vamos lá galera A gente não pode perder Tá o foco Vamos que vamos Vamos de Vamos tentar 3x5x2 Não sei A gente pode tentar Muito pesado Pela lateral Aqui eu não vou mexer Vocês viram que no jogo A gente acabou Perder de 3x0 Porque eu não gosto De utilizar o ataque total Geralmente a gente Toma muito gol Parece que o time Até na defesa Fica no ataque Então vamos lá galera Contra o Figueirense Primeiro jogo Já me vencendo Primeiro tempo Boa galera Boa E olha que eu ainda não deixei O artilheiro jogando Eu deixei o Moziti oco E mesmo assim Ele fez o gol Olha lá Fez um dos gols Certo? Aos 22 minutos Do segundo tempo Isso é muito bom né galera Muito bom mesmo Então nós temos aí Mais 3 pontos Eu achei que a gente ia perder Certo? A gente conseguiu Superar o Figueirense Olha 2 assistências Do Jonathan Benitez Se eu tivesse a opção aqui Eu poderia até comprá-lo Vamos ver como é que está A classificação Gente Ó Agora De oitavo Chegamos agora Para o sexto lugar E o Figueirense Que estava em quinto Passou para o oitavo lugar Desceu né Para o oitavo lugar Então estamos em sexto Com 15 pontos Beleza Como eu disse para vocês Nós estamos bem Tá Eu acredito que a gente consiga Olha o São Paulo aqui Galera Na Libertadores 4x0 Em cima do River Plate Vamos ver como é que está A classificação aqui Galera Ó O Corinthians derrotou O Palmeiras No segundo jogo Por 4x3 Tá Um jogo De muitos gols Beleza O Santos Perdeu Para o São Lourenço No segundo No segundo jogo Não vi o primeiro Não reparei o primeiro Certo galera E o Atlético Mineiro Perdeu de 4x2 Para o Talheres Da Argentina Certo Vamos ver como é que está aqui Ó Então Nas quartas de finais Corinthians E São Paulo Foram os únicos brasileiros Que conseguiram Avançar de fase Certo galerita Então É isso aí Para quem curte aí Estou mostrando também Outros Outros campeonatos Outras competições Vamos lá então Agora vai ser contra o Pai Sandu Vai ser um time Difícil também Tá Vai ser um time difícil Confesso a vocês Eles estão em quarto lugar Eu acredito que vai ser um jogo Difícil Porém nós vamos utilizar Nossos artilheiros Aqui né Agora os maiores artilheiros É o Diego Rosa E o Renan Korn Ambos com 6 gols Vamos lá então galera Vamos utilizar A gente pode utilizar O 4x3 Mas não vamos utilizar Ataque total Pesada pelas laterais Certo E vamos deixar também né Os artilheiros jogando Renan Korn E vamos deixar também O Gabriel Davis Certo O restante a gente não muda Então Vamos que vamos Espero que a gente consiga Mais essa vitória 0x0 Primeiro tempo Nas estatísticas Nós estamos vencendo 58 contra 42 6 contra 5 De finalização Vamos lá Vamos lá Ó O nosso artilheiro já fez Eita galera Bom gente Pelo menos Pelo menos O nosso artilheiro fez né O Renan Korn E chega agora E chega agora a 7 gols Nessa competição Beleza E infelizmente O Pai Sandu Conseguiu nos derrotar De virada Tá Nós fizemos o primeiro gol E eles fizeram 3 em seguida Eu disse pra vocês Que ia ser um jogo difícil Mas não tem problema Galera Nós caímos apenas Uma posição De sexto Caímos pro sétimo Sétimo lugar O Figueirense Porém Já conseguiu Já subiu Aqui De processão Então nós estamos agora Com 15 pontos Beleza Vamos continuar né Galera Ó Recebemos novamente Convite pra seleção Mas como a gente Já assumiu o Catar Eu até poderia assumir Mas nós já assumimos o Catar Eu vou rejeitar Bom Agora galera Nesse episódio 3 Nós vamos aí estrear Na primeira fase Lembrando Que nós já nos classificamos Passamos da fase preliminar Agora é a fase É a primeira fase Certo Então vamos lá Vai ser contra o Autos Do Piauí E vamos jogar fora Fora de casa Então Vocês podem dizer assim Ah O Autos do Piauí é fácil Não sei quem Não sei quem Bom Pode ser fácil Mas jogando fora de casa A gente jogando fora de casa Talvez isso seja Alguma preocupação Então vamos lá Vamos de 4-4-2 Vamos deixar nessa tática Porque é uma tática diferente E geralmente Táticas diferentes Acabam dando certo Vamos deixar o nosso artilheiro Vamos deixar o Renan Gorn Beleza Junto com o Diego Rosa O Gabriel Davis Vai ser Reserva Imediato Bom Fora isso Não vou mexer mais Aqui no time E vamos Continuar Deixar um falso 9 Com o Diego Rosa Então vamos lá Galera Vamos para o jogo Primeiro jogo Da fase Número 1 Da Copa do Brasil Bom 2 a 0 Gol de Douglas Lima E Diego Rosa Tá Renan Gorn Infelizmente Levou um cartão amarelo Não sei se eu substituo Acho que eu não vou substituir Tá Eu posso poupá-lo No segundo jogo E se a gente for bem aqui Vamos lá Gente Alguém acabou sendo expulso Ah tá Foi o jogador deles O Arthur Nenhum nosso foi expulso Isso é bom Apenas o Renan Gorn Levou o cartão amarelo Bom Vencemos galera Aposta de bola maior Finalização maior Nós vencemos o primeiro jogo Mas isso não significa Isso não significa Que a gente Já esteja classificado A gente só vai poder vencer Galera Se eles conseguirem vencer Por dois ou mais A gente perde Se for por dois Vai para os pênaltis E eu não quero ir para os pênaltis De novo né galera Quem acompanhou aí O segundo episódio Sabe que A gente acabou indo para os pênaltis Com o Rio Branco Mas por sorte A gente venceu Eu acho que a torcida aí De vocês está fazendo vencer Certo galerita Bom gente Então aí anota Diogo Rosa 7.5 E o Diogo Gorn Não foi tão bem Porém deu assistência Já ajudou de alguma maneira Digamos assim Aí é Liga Europa Vamos avançar Bom gente Então vamos lá Vamos agora enfrentar O Ferroviário Que está em terceiro lugar Ou seja Ele está na zona De classificação De acesso Para a série B Para a segunda divisão E olha só galera O retrospecto aqui deles Eles tem cinco Cinco vitórias Quatro empates E apenas uma derrota Como assim galera Então pelo que eu estou vendo Não vai ser um time assim Tão fácil De derrotar Certo Por isso mesmo Que eu vou tentar Ir numa tática defensiva Eu acho que eu vou utilizar O 5 3 2 Vamos deixar ele Equilibrado Muito pesado Vamos deixar pelas laterais Certo galera E vamos deixar galera Vou deixar o Monsi Diogo Como titular Beleza Vamos poupar aqui os dois O Gabriel Davis E o Renan Gorn Beleza Então vamos lá galera Espero que a gente Consiga vencer Para pelo menos Ficar entre os quatro primeiros Boa galera 2x0 Para a gente Olha Diego Rosa Diego Rosa já fez os dois gols Porém ele levou também Cartão Amarelo Junto com o Thiago Costa Mas ele já fez dois gols Isso é muito bom Eu estou pensando em substituí-lo Para poder poupá-lo Para o jogo da Copa do Brasil E acho que eu vou tirar Para poder deixar o Felipe Beleza Vamos lá Vamos continuar Boa Vamos poupar galera Vamos poupar agora O Jonathan Benítez Pela entrada do Alex Certo Vamos ver aqui Vamos tirar também O zagueiro Thiago Spice Pelo Kleber Afonso A gente ainda tem mais duas Substituições restantes Vamos poupar também galera O lateral de Thiago Costa Pelo Tomás Conte E tem um mais mal Vou deixar assim mesmo Não vou substituir não Vamos lá Olha galera O Felipe que acabou De entrar no jogo Vai ter que ser substituído Novamente Porque foi Contundido galera Bom Eu queria poupar esses dois Mas vamos deixar o Gabriel Davis O Renan Guarno jogou No último jogo Vamos deixar o Gabriel Davis Bom galera Conseguimos vencer então 4x2 2 gols do Diego Rosa 1 gol do Jonathan Benítez E 1 gol também do Moucite Oco Olha o cara está também fazendo bastante gols O cara está mandando E no Ferroviário O Klisman e o Alemão Descontaram Certo Vencemos 3 pontos aqui para a gente Agora a gente se encontra Na sexta Sexta posição Com 18 pontos Certo galera Estamos indo bem E o Ferroviário acabou saindo da Zona de acerto De classificação Então vamos lá galera Estamos indo bem Temos bons jogadores Conseguimos contratar bons jogadores Vinícius Barba Jonathan Benítez Que inclusive fez o gol E o Thiago Spice E deram assistência Então vamos avançar Olha galera Já temos a primeira demissão Aqui da nossa gameplay É o Sérgio Guedes Foi demitido do Água Santa De São Paulo Motivo Pressão da torcida Foi a primeira demissão aqui Certo galera Primeira demissão Da nossa gameplay Bom gente Então vamos lá agora Vai ser um jogo Para mim Não sei para vocês Mas para mim Vai ser um jogo Decisivo Porque vai ser o segundo jogo Aqui da Copa do Brasil Nós vencemos Lembrando Que nós vencemos O primeiro jogo Por 2x0 Então a gente precisa Pelo menos galera Perder o empate Ou perder de 1x0 E a gente se classifica Para a próxima fase Beleza Então vamos lá galera Vamos Vamos que vamos A primeira Lembrando que a gente Já tem um desfalque O Felipe Eu ia deixar ele como titular Para poder poupar Poder poupar Tanto o Diego Rosa Como o Renan Gorne Mas infelizmente A gente já tem um desfalque Ele acabou se machucando Então vamos lá galera Vamos usar o Eu não sei Vamos de 4x4x2 Ofensivo Mas eu não vou utilizar O ataque total Vamos deixar apenas pesado E pelas laterais Se eu utilizar o ataque total Provavelmente a gente toma gol Eu não quero isso Certo galera Não vai dar para poupar Aqui o Diego Rosa Mas quem sabe A gente pode substituir Vou deixar o Mozit Como titular Beleza O restante galera O titular Vai permanecer No segundo tempo Depois do intervalo Eu Posso ser que eu Venha substituir Então vamos lá galera Eles vão vir com tudo Para cima Então vamos que vamos Hum galera Olha justamente Usando a tabernita Isso que a gente iria Poupá-lo né Ele vai ter que sair De qualquer maneira Então vamos tirar então Mais um que ficou machucado Mais um está contundido Vamos deixar o Alex No lugar dele E eu já estou pensando galera Em contratar mais um meio atacante A gente só tem volante aqui Douglas Lima Volante Anderson Bessa Volante E o Capitão Silva Volante Ou seja A gente precisa de mais um meio atacante Tá Vamos atrás disso aí Beleza Então vamos lá Vamos continuar Primeiro tempo Zero a zero Tá Por enquanto A gente está se classificando Devido ao empate Devido no caso A vitória do primeiro Primeiro jogo E estamos indo bem aqui 52 a 48 11 contra 6 Vamos lá galera Bom Guilherme Amorim Fez mais um E agora galera Eu sei que já está terminando Eu vou poupar o Diego Rosa E vamos deixar o Gabriel Davis No lugar dele Certo Vamos poupar também galera O Thiago Costa Pelo Tomás Condé E aí gente Vamos ver aqui Só Acho que só vou deixar assim Vamos tirar também Vamos tirar também Tá pensando em poupar O Guilherme Amorim E vamos deixar O Anderson Bessa Bom galera Vencemos Tá Um a zero E a gente conseguiu Mais uma classificação Aí Beleza galera Vamos ver aqui Qual vai ser o nosso próximo adversário Bom Então na pré-oitava Vamos enfrentar O Havaí Sim O Havaí Se eu não me engano Tá na primeira divisão Ou seja Eles tem uma reputação melhor Que a nossa Provavelmente Tem uma força de jogadores Maior Do que a nossa Do que os nossos jogadores Então Eu acredito que será um jogo difícil Beleza Mas não impossível Pode ser difícil Mas não impossível Certo Mas como é aqui gameplay galera E como Eu tô Tenho a torcida aí De vocês Eu acredito que a gente Consiga avançar Certo Nós vamos avançar Eu acredito nisso Eu tenho fé aí Ficar a torcida de vocês Certo galerita Bom gente Então vamos lá Vamos continuar aqui então Com o Campeonato Brasileiro A série C A décima segunda rodada Vamos lá então Nós temos artilheiros aqui Diego Rosa Gabriel Davis O Renan Gorni E o Moziti Oco Já tá Já tem dois gols aí Na competição Certo Tá indo né galera Vamos ver um pouquinho Aqui do histórico dele Ele tem dois gols Em cinco jogos Beleza Até que ele melhorou Tá começando a ganhar Confiança aqui do técnico Vamos lá então Enfrentar o Botafogo De São Paulo Que tá Na zona de rebaixamento Por sinal Tá em 19º Então acredita Eu acredito que a gente Tem alguma vantagem aí Beleza Bom Os jogadores Indisponíveis Já estão de volta Como o Felipe Beleza Então vamos utilizar aqui O 4-3-3 Vamos botar aqui TAC total Muito pesada Pelas laterais Não sei se vai dar certo Galera Tô achando que não Mas a gente tem que variar Um pouquinho na tática Vamos deixar aqui O Gabriel Davis E o Renan Gorni Como titular Então Vamos que vamos 0x0 Primeiro tempo Ah galera Infelizmente Infelizmente Tomamos o gol Aí no finalzinho Os 44 do segundo tempo Gabriel Davis Fez o dele Bom galera Não A gente não perdeu Certo Mas conseguimos aí Um ponto Um pontinho E aí galera A gente chega agora Em quinto lugar Com 19 pontos Tá bom A gente podia ter vencido Obviamente Devido a diferença Aqui Na classificação Mas tudo bem Faz parte É jogo As quartas A Libertadores Já tá nas quartas De final São Paulo Não sei não Galera Tô achando que o São Paulo Vai ser campeão Eles estão vencendo Tudo Então estão vencendo Aqui E o Corinthians Perdeu Pro Deportivo Cali Vamos continuar Então gente Vamos avançando Então vamos lá Agora Vamos enfrentar O Atlético Cearense O Atlético De Ceará Que tá em 16º lugar Eu acredito Que a gente Consiga vencer Também Então vamos deixar 4-4-2 A tática padrão Tática clássica E vamos deixar O Renan Gorne Como titular Belezura Então Vamos que vamos Sem nenhum desfalque Boa Então já temos aí Galera 2x0 Certo O Adiaco Rosa novamente Vinicius Barba Vamos que vamos Boa galera A Renan Gorne Fez mais um O nosso artilheiro Além de Goa Fez assistência Deu uma assistência Junto com o Diego Rosa E o Thiago Costa Também Dá muita assistência Então 3x1 Pra gente Beleza 3 pontinhos E Finalmente galera Chegamos Na zona de classificação Na zona de acesso Entre os 4 primeiros De acesso Para a segunda divisão Beleza Bom Chegamos aí Em terceiro Com 22 pontos Agora Estamos indo bem Galera Eu estou gostando Do time O nosso próximo adversário Vai ser o Bragantino Do Pará Que está em 13º Eu acredito Que a gente Consiga também Olha o São Paulo Ganhou Se classificou O Corinthians Perdeu Galera Vamos ver como é Que ficou aqui A semifinal Então somente O São Paulo O único time brasileiro Que chegou A semifinal Vai enfrentar O São Lourenço Da Argentina E o Estudiantes Da Argentina Vai enfrentar O Deportivo Cali Da Colômbia Pra quem Vocês estão torcendo Galera Entre esses 4 Deixem embaixo Nos comentários Certo Então vamos lá Galera Vamos continuar Avançando Agora nós vamos Para mais Mais um amistoso É o último Amistoso Aqui Antes de começar A Copa do Mundo E sim Ainda nesse terceiro Episódio Nós vamos fazer Um amistoso Eu não sei Galera Eu não sei Se vai ter tempo Ó O dia aqui Já é Dia 18 Dos 6 Certo E a Copa do Mundo Vai começar Dia 10 Dos 7 Ou seja O próximo mês Então galera Vai ser o seguinte Eu não sei Se vai Se eu vou continuar Aqui Vamos terminar Aqui esse amistoso Primeiro Que Como eu disse Não vale nada É apenas um jogo Treino E a gente vai estudando Um pouco mais O jogador Não sei se nesse Nesse vídeo Ainda vai ter Eu vou começar A Copa do Mundo Não sei galera Eu não quero deixar O vídeo muito longo O vídeo já está Bem longo Como vocês podem Ver Vamos deixar Aqui 532 É muito pesado Pela lateral Vamos tentar Essa tática Beleza E aí galera Vamos ver Se o time Vai jogar bem Contra a seleção Do Fiji É um país Para quem não conhece É um país Lá da Da Oceania Ó o brasileiro Aí Que fez o gol É o brasileiro Naturalizado Rodrigo Tabata Rodrigo Tabata Quem lembra dele Galera Deixa aí nos comentários Também Se vocês lembram Do Rodrigo Tabata Beleza Ó Estamos vencendo Por 1x0 A diferença De posse de bola É incrível 67 contra 33% Finalizações 10 contra 5 Metade Beleza Vamos ver um pouquinho Aqui da seleção Do Fiji Olha Essa é a seleção Do Fiji Tá Pelo que eu estou vendo Aqui os jogadores De menor força São esses aqui De 19 Força 19 E a maior força Aqui galera É esse aqui De 30 Zagueiro Felipe Baravilala Tá Geralmente Esses jogadores Aqui podem ser Até úteis No nosso time Tá Para contratar Lá no Manaus Beleza Que mais ou menos Se equipara com a força Então vamos lá Vamos continuar Com o segundo tempo Bom galera Eles empataram Porém Nós finalizamos Com a vitória Certo Fizemos mais um gol Terminou 2x1 Para o Kata Kata 2 Fiji 1 Bom A nossa preparação Para a Copa do Mundo Terminou Certo Eu acho que não Dá para marcar Mais amistosos Quando está Muito próximo Assim Beleza Então galera Vai ser o seguinte Deixa avançar Aqui um pouquinho Deixa salvar Também Para a gente Não perder A nossa gameplay Para dar continuidade Para os próximos episódios Bom gente O que acontece Aqui no campeonato Brasileiro Na série C Nós chegamos Aqui a 14ª Rodada Certo E conseguimos Chegar Com Manaus Em terceiro lugar Com 22 pontos Certo Estamos bem Estamos bem melhores Agora E aí galera Vamos ver aqui O calendário Da seleção Nesse episódio Nesse terceiro episódio A gente enfrentou O Chip Vencemos de 3x0 E enfrentamos o Fiji Vencemos por 2x1 Ou seja Dois amistosos 2 vitórias Certo Depois né Vamos começar A Copa do Mundo Já estreando Contra o México Que é uma seleção Difícil Vocês sabem Que é uma seleção Difícil Não sei se a gente Vai conseguir vencer Né galera Mas o que que acontece Gente Vai ser só no dia 10 do 7 Como O vídeo Se alongou muito Tá muito longo Eu não quero deixar Vídeos longos Assim galera Eu não acho legal Entendeu Eu prefiro vídeos Mais curtos O que que vai acontecer Vamos deixar No caso É A Copa do Mundo Né Que já tá Já pra estrear Já Pro episódio Número 4 Beleza Então galera É o seguinte O que que eu preciso Que vocês façam Eu preciso Que vocês comentem Tá Aí embaixo Deixem nos comentários Aí Se vocês estão gostando Dessa série Tá Ou não Por favor Comentem aí Vou mostrar pra vocês Aqui rapidinho O ranking dos técnicos Só pra vocês terem noção De como eles estão No ranking internacional Vamos ver aqui No ranking internacional Nós caímos Para o 32º lugar Tá Temos 71 pontos E no ranking Aqui do Brasil Nós estamos Em 17º lugar Com 71 pontos Também Beleza galera Então tá aí O ranking Do técnico Beleza O Rogério Sênior Continua como Melhor técnico Aqui dessa gameplay E a Bel Ferreira Como o segundo melhor Bom galera O que que vai acontecer No quarto episódio A gente vai continuar Aqui Deixa eu ver Os jogos Bom No quarto episódio A gente vai Vai começar A enfrentar O Bragantino Do Pará E vamos começar Na pré-oitava Da Copa do Brasil Então Esse aqui já vai ser Pro próximo episódio Justamente Juntamente Na verdade Com a Copa do Mundo Beleza galera Então é isso aí Gente Não esqueça o like Vou ver de vocês No próximo episódio Muito bem vindo Ao canal Matheus Soriano Se você é novo E é isso aí galera Fui que fui Bye bye Tchau 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 E aí Tchau